Eita, tô aqui em São Vicente Novo, dia de feira Tô aqui perto do Bil Bil da Botija Arrancou a Botija Aqui já a presença da Sertão Live O Tango Furando aqui na Na feira aqui em São Vicente Porque foi você que escolhi só para mim Ei, tá um puxa saco aí Tá bom É um puxa saco Vou arranjar um lugar de puxa saco E puxa saco, tá se dando, é muito bem E você não se mexe a besta Que eu puxo saco também Eita, grosa Grosa arrumada Motorradio, uma filha, hein, Guafio Mas pega Só a M Só a M Não pega FM não Pega a Vietal Ó a frente dele, deixa eu mostrar a frente dele aqui Oxe Mas ele tem várias, seis faixas Seis faixas Pega longe na outra faixa, hein Onde é uma dose de veneno Sem de uma vera e nem verão para sonhar Quando eu preciso de você Da minha vida você é frio e começo Oxe Então tem o que um rato dentro dele, hein Ó o cliente, ó o cliente E minha ira na saudade se afogou Foi rever no pé de serra Tentei cedo No jogo da macambira Pegou Vendo, ó Tarrafa velha aí furada para ele, ó Ali Ali E até causando problemas com a polícia Um jogado E aí Aqui, ó A banca das frutas aqui Quase morri Na sua ausência conheci o meu gemido Pode me chamar de cabra frouxa arrependido Que eu não ligo o que eu quero fazer Aqui, o nome da panela aqui Se depender de mim Eu lhe prometo Vou até para a cozinha Vou para a beira do fogão Para fazer mariolinhas E tarequinhos para você Oi 3 de 50 a batata Está aqui em São Vicente, olha Ele está dizendo que é promoção aí Fazer mariolinha E tarequinhos para você E tarequinhos para você E tarequinhos para você Olha que rede linda Olha aqui e outro lado Essa é a forma mais bonita A rede é um símbolo de alegria, de paz Quem não cabe deitado na rede Sempre é numa sombra Só meditando Eita, assim vai Olha aí, dona Marisa O negócio está animado hoje Essa parece que recebeu dinheiro hoje Vai gastar Eita, eu estou linda por ser natural Eu estou em paz, ele não está dançando não, mas ficou batendo a vara ainda Tudo bom? Primeiro mundo Tudo jóia? Para você, olha o fininho Olha o fininho A bolacha doce A cara do sertanejo E a rapadura, é claro Feijãozinho de corda Do corpo e da alma Daquela mulher E no Mercadinho Santo Antônio Apenas começando a feira A sacada O Zé Cosmo ali E a padaria aqui Nossa, amigote Nossa, amigote Um amor Não esperava E você Passou, morreu O que eu Nunca pensava Você Você Sou demais Vem dormir O que vem aqui Mas agora Eu tenho outra E com ela Eu tô perfeito Aê 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 O que O que O que Tá se acabando A feira Tá se acabando De novo É porque é bom Pra vir trabalhar Muito É ruim Mas fazer Só Uma apreciada É É A goiaba do Zé Corre aqui Se você Não puder Comprar A goiaba Mas dá Pelo menos Um cheiro Na goiaba do Zé Aê 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 Posto de medicamento São Vicente E aqui nosso amigo Limas E Tida Aê É com o amor Que eu dou É só o amor Que eu dou Venha me amar Pra provar Desse sabor É só o amor Que eu dou É só o amor Que eu dou Venha me amar Pra provar Desse sabor Andam dizendo Que meu amor É pequeno Uma dose De veneno É melhor De se tomar Não pense nisso O meu amor É graúdo Macio Como um veludo Que tem gosto E a lua Para nos clarear Pra ela ser testemunha Do amor Que eu vou te dar É só o amor Que eu dou É só o amor Que eu dou Venha me amar Pra prova Desse sabor É só o amor Que eu dou É só o amor Que eu dou Venha me amar Pra provar Desse sabor É só o amor Que eu dou É só o amor Que eu dou Venha me amar Pra prova Desse sabor É só o amor Que eu dou É só o amor Que eu dou Venha me amar Pra prova Desse sabor Aqui enfrenta a capela De São Vicente Ali tem um Mais um posto Medicamento Nossa Senhora Aparecida Aqui era o posto Da Telpe Atenção de Mandetida Compareça a Telpe Era assim que anunciava As pessoas Aqui Chamava as pessoas Só tinha uma linha Lá Itapetinha era assim Mas lá tinha um Cabo numa bicicleta Pra ir chamar as pessoas Em casa Pra dizer que Tá hora Vinha essa Aqui ele marcava Geralmente Dez minutos O cabra chegar E também O cabra podia Tá E tomando banho Dava tempo Se vestir Chegava aqui É Atenção Dix Compareça a Telpe O cabra Já vinha As carreiras Aqui E era Aquela Difusora Lá em cima Que não Que não Tá mais Ali Né Que é Difusora Ali Por ali Assim Nas alturas Lieta Era bom Porque era pertinho Atenção Lieta Compareça a Telpe O Domingão Atenção Domingão Compareça a Telpe As coisas As coisas Coloniais Papas Pico Cangaceiro Cantadores Violeiros Caçadores E vaqueiros Reino Encantado E outros mares Quando o cabra Escutava Saia as carreiras Que era uma ligação Que vinha de longe Hoje em dia Cada um tem um telefone Não é uma diferença Danada É um casarão De vigueira De esquilo Comilheira De travessas De soleira Linha rica E casaria Em frente a casa Um baixinho Onde o sono Alento rio Descanso Um doce Um macinho Uma esteira De cristal Onde a júri Que chorosa Juntas A branca Deigosa Cantava Triste E nevosa Assombra De um braunau Ó que primorosa As penas Quando nas tardes Amenas O pavão Abre as penas Iluminando O vidal Aqui tem esse Nesse Dali Tem um Um aparuzinho No meio da rua Aqui tem outro Bem legal Aqui é o sertão Lain Nosso amigo Lenélson Piancó E aqui Já está Se instalando O meu tempo De alegria Quando bebendo Coesia De calça O teu corria As mais lindas Pajéu Comendo Já puticava Melão Mamão E goiaba Tambuí Jandu E fichava Maravilha Mas mais tarde Estão aquecidinha Aqui pela feira Né Aí tem um forrozinho Segundo informação Aí tem um forrozinho Aí no meio da rua Olha o puxa saco Olha o Puxa saco Olha o Puxa saco Tu tá Tu tá Fazendo Virar as mascota Agora Foi É o Porta Bandeira É o Porta Bandeira É o Porta Bandeira É só o Três É o Xeleléu Oh Puxa É Un 63 U U U U U Aí é dos corpos, meu filho Foi a onda, eu vi primeiro Um cantado, um violeiro Desfiando uma canção Vai ter pula-pula aí, ó Da garganta, uma guitarra Da vida, uma eterna farra E do Brasil, o coração Eita, vamos Começa a ser doido Foi cedo, foi cedo Uma guitarra, da vida, uma eterna farra E do Brasil, o coração Uma guitarra, da vida, uma eterna farra Obrigado.